E o governo de São Paulo foi condenado a pagar indenização ao homem pedido de assistir o nascimento do filho. Apesar de haver uma lei que garante a presença de acompanhante durante o parto, os casos de desrespeito são comuns. A espera pela chegada da primeira filha de Davidson e Kézia foi cheia de expectativas. Mas, dois meses antes do nascimento da Alice, uma surpresa. Davidson soube que teria que fazer um curso para acompanhar a esposa na sala de parto. E o pior, o Hospital das Forças Armadas de Brasília não oferecia o treinamento. Eu achei muita besteira por ter que fazer um curso para poder assistir um parto do nascimento do próprio filho. Kézia conta que no momento do parto, realizado há um pouco mais de uma semana, sentiu muito a falta do marido. Na hora da anestesia, o fato de ter sido cesárea, o momento que eu estava sentada para fazer anestesia, eu pedi para segurar a mão da enfermeira. Porque não tinha outra mão para segurar. Então, na hora do pânico, meu primeiro filho, né, primeira filha, eu pedi para ela, posso segurar a sua mão? Ela pode segurar a mão dela, mas nada melhor que o meu marido, né, está ali comigo. Primeira experiência, primeiro filho, eu e ele, a gente está aprendendo tudo agora, né, juntos. Então, teria coisa melhor que ele estar ali comigo. O impedimento sofrido pelo casal é uma realidade em vários hospitais públicos do Brasil. Desde 2005, vigora no país a Lei 11.108, que garante o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto no âmbito do Sistema Único de Saúde. Porém, muitas unidades desconhecem ou não respeitam essa regra. Em São Paulo, a Justiça condenou o governo do Estado a pagar 5 mil reais de indenização a um homem depois dele ter sido impedido de assistir ao nascimento do filho. Na sentença, o juiz alegou que houve irregularidades, já que os servidores frustraram um momento muito relevante na vida do casal. Por uma questão temporal, ou até prática, que ele consiga essa determinação judicial, posteriormente ele pode manejar uma ação de indenização por dano moral, por não ter sido atendido este direito subjetivo previsto em lei. Especialistas afirmam que a presença de um acompanhante com a gestante pode reduzir o tempo do trabalho de parto, o número de cesáreas e as chances de depressão pós-parto. Segundo o corredor do Conselho Federal de Medicina, José Vinagre, a lei só poderia ser cumprida quando os hospitais estiverem adaptados. A grande maioria dos hospitais conveniados com o SUS ou da rede própria do Ministério da Saúde, eles não oferecem as condições para que a presença do acompanhante seja garantida, ou por espaço físico, normalmente por espaço físico, e que não vá garantir a privacidade da gestante, que é muito importante e que tem que ser preservada.